Eu tenho uma tesourinha que corta ouro e marfim Ao meu lado, o jornalista Wellington Farias, que ontem tomou um tunel de Coca-Cola Tomei, tomei Vamos lá, Wellington? Hoje o tempo é... Vamos lá, eu quero começar saudando o futuro presidente do Tribunal de Justiça, meu filho, né, de Jair Alexandre Mostra ele aí Cadê? Mostra aí Olha aí, ó, futuro presidente do Tribunal de Justiça, ele e o outro filho, meu Passou pra quê? Não, vai, tá fazendo direito, cara Tá fazendo direito, tá Então ele, lá em casa vai ser ele, ele e meu outro filho, o Pablo, na vice e na presidência, depois troca, né? Parabéns, Alexandre, completando 23 anos Olha, eu recebi ontem uma ligação do vice-governador Romulo Gouveia Ele negou a situação que foi denunciado, que eu denunciei aqui Sobre a situação do trauma em Campina Grande Ele disse que esteve pessoalmente lá e não constatou aquilo Mas a pessoa que me mandou o e-mail, me mandou o CPF, telefone Ele disse, se você quiser vir aqui com a equipe correr, você venha que a situação é essa E que a verba, Romulo Gouveia disse, que a verba que ele liberou de 500 mil reais para a cidade de Serraria está para ser liberado Muito bem Pela Caixa Econômica Vamos lá? Antes eu quero parabenizar a polícia e a segurança pública pela tranquilidade ontem na Romaria da Penha Mas eu quero desse óleo de peroba aqui para uns cabinhas safados Que em vez de rezar tudo foram vaiar o governador e a mulher dele lá, ó Pra você, caba safado Vem pra cá O Correio Manhã fica por aqui Cumprimento de Fabiano Gomes e o Elton Faria Meio dia nós temos encontro marcado no Correio Debate Um abraço, tchau, obrigado pela audiência Cumprimento de Fabiano Gomes e o Elton Faria